O Rani vai no evento dela sozinha, você vai dormir que amanhã o seu negócio... Mas por que eu não posso ir? Amanhã o Rani não tem faculdade, pode dormir até tarde. Mas o horário nunca foi um problema, eu nunca dormi. Mas você tem que saber onde eu não obedeci. Mas eu nunca dormi. Mas não é questão de obedecer, é questão de ser ruim. Por que eu não posso ir? Gente, hoje em dia tá sendo muito estranho. Os meus pais parecem que não estão dando mais atenção pra mim. Porque hoje eles não falaram comigo. Não falaram nada comigo, eu só fico com a Lorraine. Parece que eles não ligam mais pra mim. Aí eu fiquei o dia todo jogando. Aí agora, eu perguntei pra eles se eu podia andar de bike. Eles falaram que não, que era hora de eu comer. Aí eles chegaram. Não aguentei, mas amanhã acho que eu consigo. É, mas tem que ficar esse dia também. É, a noite mesmo. Pô, não é? Oi, gente. Aquela subidinha lá. Deve ser legal. Tipo de dia, sol e tal. Oi, gente. Fala. Vocês não deixaram eu ir? Não falaram nada comigo? A gente decidiu assim, mas não. Você não tava aqui? Não, mas perguntava pra mim, né? Porque eu tinha perguntado antes. Mas foi, tipo assim, eu e a tua mãe que ia sair. Ela tava aqui e falou, ah, decalma que eu vou também. Mas foi assim, não. Ah, vocês esqueceram de mim? Eu tava lá no terceiro andar, filho. E é só eu e tua mãe, rapidinho. Ela arranha e foi de hoje uma hora. É, mas... Tá. Eu não sabia que eu vou sair. Tu vai assustar. Vou beber uma roupa. Arruma pra quê, mãe? Eu vou sair. Mas foi muito mal, né? Foi igual. Mais vezes vocês foram de novo. Aham. Mas eu não quero ser, filho. Vamos. Vamos. Arrra em cedo um pouquinho. Não é que a minha perda não era, sabe? Gente, foi. Você não ia andar, filho. Meu Deus. Ela me enalou muito. Foi mal suspeitado. Gente, vocês perceberam? Eles tão muito estranhos, tipo, eu não tô ligando pra mim. Eles foram assim, não avisar nada. Eles ficaram sozinhos em casa, não me mandaram mensagem. Esqueceram de mim, entendeu? Eu devo ter feito alguma coisa de errado. Eu acho que eu vou subir. Acabamos de falar mais perto. Eu acho que eu vou subir. Eu não tava falando nem que eu fiz errado. Que não é possível que eles tão me tratando assim. Por nenhum motivo. Lói. Você sabe por que os meus pais tão me tratando assim? Eu fiz alguma coisa de errado? Eu não sei. Eu tenho que perguntar pra eles. Pra mim, a gente tá tudo normal. Como se eu tivesse... Fiz alguma coisa de errado. Tipo, tivesse castigo. Eu não posso fazer nada. Não sei. Parece que eles tão me ignorando. Eu não acho que não. Não tá normal. Não tá normal não, Rony. Eles saíram sem me avisar nada. Não mandaram mensagem. Não. Tarrinha, vai perguntar pro meu pai. Caraca, velho. Pergunta pra ele. Você vai sair? Vou. Vai pra onde? Eu vou sair com meus amigos aqui do condomínio. Fazer meu evento na quadra aqui. Vai ter vários jogos. Eu posso ir? Não sei. Dá pros meus pais pra você ver se você pode ir. Pergunta pra eles. Ô, pai. Alô, Rony vai sair com os amigos na quadra. Sim, ela comentou. Ela vai? Sim, eu vou comentar. Eu posso ir com ela? Não, porque já tá tarde, filho. Eu acho que vai ser o evento lá. Eu acho que vai ser com a pessoa mais ou menos da idade dela. Não, não. Ela falou pra perguntar pra você se eu posso ir. Não, ela falou não. Não, ela falou comigo. Comigo. Eu até falo pra te conversar, pra não te dar um não, filho. Não, não, pai. Porque eu posso. Não é. Não é assim, não. Não, é só pra idade dela. Não é pra sua idade. Não, não é isso, não, gente. Não. Você vai acabar atrapalhando ainda mais? Gente, não é isso. E amanhã você tem que acordar cedo pra ir pra escola. Mas a gente pode voltar cedo. E não é de... E você vai atrasar ela se ela tiver que voltar cedo. Não, só eu volto. Não, é aí longe. Não é longe, não, pai. Enfim, quando for um evento pra sua idade, você vai. Não, pai. Não é, não é, não é. É todas as idades. É todas as idades. Não, esse evento é... Quer que eu pergunte pra ela? Nem precisa, filho. Nem precisa. Eu vou perguntar pra ela. Não, vai ficar tarde pra você. Você tem que descansar que amanhã você acorda cedo. Eu vou perguntar pra ela, pai. Filho, amanhã você acorda cedo, tá? Não, pai. Acordar cedo nunca foi o problema. Porque eu sempre acordo sozinho. Ah, tá. Eu sempre acordo sozinho com o despertador. Não, pai. Eu sempre durmo, tipo, 11 horas, 9 horas. Filho, hoje não. São 8 horas ainda, pai. Hoje não. Outro dia você vai. O que é que eu pergunte? Por favor, pai. Hoje não. Outro dia você vai. Gente, mas por que não? Por que não? Porque só o evento é pra idade dela. Não é, gente. É pra todos. Você quer que eu pergunte pra ela? Vai lá, pergunte. Mas não perturbe ela não, tá? Fecha a porta aí. O que é que eu pergunte? Na quadra? Na quadra? Não sei. Por quê? Não, fala se é. Não sei. Fala se é, Lu. Não. Se. Ei. Lu, olha pra mim, pelo menos. Ai, o que foi? Fala se é, Lu. Não sei, eu acho que é. O que foi? Ai. Você acha que é? Ai, Rion, o que você quer, Rion? É porque o meu pai tava perguntando. Eu não. Tudo bem. Eu já te respondi. Ouve se você quiser. É? Eu já respondi. Você quer que eu responda? Porque você tá grossa comigo. Ai, eu, mãe, cara chato. Caraca. Quem que quer, Rion? Se o evento é pra todas as idades ou não. Eu já te respondi. Você quer que eu responda com todas as idades? Só mais uma. É porque? Meu Deus. Ô, pai. Ô, pai. Alô, Rion falou que é. Que é o quê? Pra todas as idades. Como assim, Rion? Ela falou que é pra todas as idades. Não, não. Você não vai. Você não vai. Só pra ela ir. Só pra ela ir. Por quê? Por que não, Rion? Amanhã você acorda cedo e põe o final, né? Que isso? Você vai dormir também. Gente, mas por que? Vai dormir e deixa o Rion aí que ela já tá na idade. Ô, gente. Mas por que vocês estão assim comigo o dia todo? O Rion já tem 19h09. Gente, por que vocês estão assim comigo o dia todo? Me tratando mal, me ignorando. Não, gente. Agora, tipo, antes vocês não deixaram eu andar de bicicleta. Aí depois foram vocês três. Não, vocês chamaram o Rion e não podia me chamar. Não mandou nenhuma mensagem dizendo que tava saindo. Mas a gente não chamou, não. A gente tava saindo, o Rion chegou e foi. Mas por que não me chamou também? Pra eu descer era o quê? 10 segundos. Mas aí como é que a gente ia saber se você ia querer, né? Ou se eu não queria, você ia só falar não. Eu deixo pra outro dia. Que isso, gente? Você não vai. Eu sei, mas por que não? Por que não? Sim, porque ela pode ficar lá. Eu também posso. Então, você tem dois anos. É só eu voltar rápido. Você tem só 12 anos, filho. Ela tem 19. Mas o que que tem? Ela cuida de mim. Não faz sentido 12 anos. Não vai cuidar de mim, na verdade. Rion, o evento é pra ela. Não é pra ela. Ela acabou de falar comigo que é pra todas as idades. Por que não, gente? Figo, vai descansar que a gente vai dormir, tá bom? Gente, por que não? E hoje eu quero dormir cedo pra amanhã acordar cedo, tá bom? Fecha a porta aí, por favor. Caraca. Meu Deus, velho. Gente, meu Deus do céu. Eles não estão deixando fazer nada. Não faz sentido eles não deixarem. Eu vim no evento com a Lohan. Poxa. Eu falei com a Lohan, isso já era pra todas as idades. Quase era. Eu falei tudo, porque eles não deixaram eu ir. Eu acho que é melhor ir pra... Pra casa da minha avó, velho. Pra ver se eles sentem falta de mim, alguma coisa. Acho que é melhor ir pra casa dela, porque... Assim, não tá tendo como não, gente. Do nada. Eles começaram a me ignorar. Velho, que negócio é esse que você tá falando aí? De ir pra casa de vó. Que negócio é esse? Com o que, pai? Você não se contentou que eu falei pra você deixar a Lohan sozinha e você ficar aqui? A Lohan vai sozinha. Ela não vai ter que ficar tomando conta de você. Vai ser cuidado comigo. Gente, como assim? Isso. E como assim? A Lohan vai no evento dela sozinha e você vai dormir que amanhã você tem que dormir. Mas porque eu não posso ir? Amanhã a Lohan não tem faculdade, pode dormir até tarde. Você não tem faculdade, Lohan? Amanhã não. Por isso que ela vai ficar até tarde. Você tem escola amanhã. Gente, mas o horário nunca foi um problema. Eu nunca dormi. Mas eu nunca dormi. Mas eu nunca dormi. Mas não é questão de obedecer. É questão de ser ruim. Porque eu não posso ir. Mas amanhã vai ser um problema. Então amanhã você não vai. Por que amanhã vai ser um problema? Ele tava conspirando contra vocês, tá? Conspirando contra quem, Lohan? Ele tava conspirando contra vocês. Conspirando? Quando que vocês deixaram eu de castigo por causa de eu conspirar? Mas tem que ficar. Que doideira. Castigo pelo quê? Por eu ter falado? Você tá conspirando contra os seus próprios casos. O que é conspirar? Você tava conspirando, armando o negócio. Armando o que? Eu tava falando que eu ia pra casa da vovó Regina que vocês tão muito chatos comigo. Não adianta. O Riel vai ficar de castigo. Não adianta o quê? Ele tava conspirando aqui, falando que ia pra vó. Ô mãe, o que é conspirar? O que é conspirar? Falar por trás. É, você tava falando que ia pra vó. Eu não tava falando por trás. Eu não tava falando por trás. Eu não tava falando por trás. Enfim, Riel, você tá de castigo e é isso. O que é isso, gente? Vamos sair. Vamos sair. Deixa ele. Tá de castigo. Castigo e ponto final. Vai, você. Vai, sai o olho. Gente. Vai. E aí, Riel? Tá curtindo o castigo? Tá curtindo a vibe? Tá curtindo, Riel? E aí? O quê? A gente ignorou. Durante o dia, Fih. Pra te dar uma... Mãe, ele demorou pra gravar. Eu achei que ele ia gravar. Mas a gente tá o dia inteiro. Gente, desde 6 horas da manhã, a gente tá tratando ele assim. A gente tá te gravando pra te dar uma notícia muito boa. Sabe o quê? Que a gente conseguiu ajeitar os passaportes e a gente conseguiu ajeitar os passaportes. Valeu. 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 Quem é ele, Aperito? Que a gente tava ignorando, Riel? Deixa o like, hein? É isso aí. Aperito. Foi trollado. Até a próxima trollagem. Tchau.